Música Todo esse pessoal que está aqui na Praça de Alimentação do primeiro festival de Guapimirim, festival de inverno de Guapimirim, está aguardando com ansiedade a apresentação da banda Chibral Kutban, que vai se apresentar daqui a pouquinho também no Conexão Guapimirim e você acompanha com a gente daí. Música Venho lhe dizer que algo andou errado, eu fui ocupado, rogo o seu pedagão. Venho lhe seguir, impedir desculpas, por minha culpa a separação. Música Eu vou admitir que só eu confesso e por isso eu peço, peço pra voltar. Longe de você já não sou mais nada, veja uma parada, viver sem te ver. Música Longe de você já não sou mais nada, veja uma parada, viver sem te ver. Perto de você não consigo tudo, eu já penso em tudo. Longe de você já não sou mais nada, veja uma parada, viver sem te ver. Longe de você já não sou mais nada, veja uma parada, viver sem te ver. Música 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 Música